Quando eu me referi a aditivos na receita anterior, eu quis dizer que eu vou utilizar esses bolos deliciosos para preparar uma outra receita, que vai ser uma Zachertorte, que é uma torta alemã com bolo à base de chocolate recheado com geleia de damasco, no caso eu vou fazer um purê de damasco, fica muito mais gostoso. E vamos lá a receita. Aqui eu tenho cerca de 200 gramas de damasco, coloquei a água até cobrir e vou deixar fervendo uns 3 minutinhos e tapar e deixar aqui, até esfriar. O damasco já hidratou bastante, vejam como ele cresceu. E agora vamos passar ele no processador. Adiciono um pouquinho do líquido do cozimento, só para deixar mais macio. E obviamente que eu vou usar esse líquido aqui para deixar, para umedecer também o bolo. E está pronto. Deliciosamente doce e ácido ao mesmo tempo. O damasco é uma coisa que combina muito bem com o chocolate fio, com pequenos pedaços ainda. Com o bolo já num prato, vou fazer alguns pequenos furinhos nele, só para poder fazer com que o caldo dos nossos damasco penetre melhor na massa. Estou espalhando, né? Para deixar umedecido por igual. Nada melhor do que um bolo bem molhadinho, né? E agora é espalhar de forma uniforme, cobrindo toda a superfície do bolo. Vamos deixar um pouco de espaço nas beiradinhas, porque como vamos colocar outro bolo por cima, vai pressionar e vai vazar um pouquinho. Pronto. Deu uma leve rachadinha em cima, porque o bolo nunca fica muito regular mesmo, não. Mas agora vamos cobrir com a farta camada de ganache de chocolate, feito com chocolate 70% cacau espetacular. Já vamos fazer. Tenho aqui 150 gramas de chocolate, 70% cacau em gotas, dessa marca Belber, que é ótima. Você encontra em lojas de chocolateria. E vou derreter ele no micro-ondas, deve levar uns 2 minutos a 3 minutos. Aquecendo de 30 em 30, mistura. Processo normal para derreter chocolate mesmo. Bem derretido. Aliás, essas espátulas de silicone com cabo plástico são ótimas para você... Porque ela pode ir ao micro-ondas, né? Então você não precisa mexer, ficar com um pedaço de chocolate grudado nela, voltar para cá. Vai tudo junto para o micro-ondas. E agora eu vou adicionar 200 gramas de creme de leite fresco. E vou misturar bem com um batedor de arame ou fuê. A ideia é incorporar um pouco de ar à mistura. E como o creme de leite está gelado, né? E vocês veem que já dá uma mistura já no ponto certo para cobrirmos essa deliciosa zahertorte. Só lembrando que eu já umedeci também a parte de cima do bolo, tá? Embora eu não tenha mostrado com o restante do nosso caldo dos damascos. E assim ficou nossa linda zahertorte. Depois eu posto a foto, né? Quando eu parti. Muita gente gosta de ver como é que ficou no meio. Espero que vocês tenham gostado.